Nós já sabemos que a inteligência artificial é realmente incrível, mas o que esse software é capaz de fazer é coisa de outro mundo. Imagina você pegar uma foto sem qualidade alguma e através da inteligência artificial transformar em uma foto de alta qualidade. Neste vídeo vamos falar do que o Upscale é capaz de fazer, se liga! Abrindo o Upscale, vemos 4 passos. A primeira opção é o Batch Upscale. Selecionando esta opção, você pode selecionar uma pasta inteira de fotos para ser otimizado e se você desmarcar esta opção, você seleciona apenas uma foto. No primeiro passo, vamos selecionar uma imagem que queremos fazer o melhoramento de qualidade. Depois de selecionar, no segundo passo, em Select Upscale Type, você pode alterar para diversos modos de processamento de imagem. Eu testei os modos e no meu ponto de vista, a opção que vem por padrão como General Photo Real Erzgan é a melhor opção de otimização de imagem por IA. Tem também a opção chamada Double Upscale, que aumenta em praticamente 8 vezes a resolução de imagem, deixando ela em altíssima qualidade de resolução. No terceiro passo, em Set Output Folder, você seleciona onde salvará as fotos após a otimização. Agora no quarto passo, no botão Upscale, você dá início à otimização de qualidade de imagem. Abaixo também temos a opção Advanced Options, que ativando te dá opções de salvar as imagens em PNG, JPG ou WebP. Mais abaixo, em Upscale Teme, é possível mudar o tema do aplicativo, podendo personalizar do jeito que você preferir. Agora eu vou fazer o melhoramento desta imagem de baixíssima qualidade e resolução para mostrar do que esse programa é capaz. Agora vamos aguardar o processamento de imagem por inteligência artificial. E olha a diferença entre o antes e o depois. Melhorou muito a qualidade desta imagem. E esse é um dos poucos programas que realmente melhora a qualidade daquela imagem borrada e sem nitidez. Se você se interessou e quiser baixar o programa, eu vou estar deixando o link aqui na descrição, beleza? Pessoal, então é isso. Eu espero que você tenha gostado desta dica. Deixa o joinha. Se inscreva no canal. Valeu. E até a próxima dica. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho